Fala galera, estamos aqui com o Tiranossauro Rex do Prehistoric Planet, sim, do planeta pré-histórico O Tiranossauro Rex Olha só aqui o nosso Rex, olha como é que ele é Bonito né, vai dizer E a gente tá aqui com o nosso filhotinho e vamos atravessar a água aqui, claro E torcer, obviamente, pra nenhum Mosasauro levar o nosso filho embora Vamos lá Ó, tô nadando aqui, o filhotinho tá vindo Ih, tá ficando pra trás galera, ah não, deixa eu voltar Vem filhotinho Manda amizade Ah, ele pedindo socorro aqui ó Vem filhotinho, venha Isso mesmo filhote, vem vindo Tá bem pertinho, olha ele gritando Aê ó, conseguimos chegar aqui na praia já, perfeito O nosso filhote não foi devorado pelo Mosas, conseguiu sobreviver Na verdade eu tinha mais cinco filhotes, mas agora só tem um Eu, eu entendi a referência E tem um U-Tin ali ó Já vou mandar ameaça né, claro E o cara já tá esperando a gente aqui do outro lado O bom é que só tem ele E eu acho até que eu vou caçar ele porque Tipo, eu tô com muita fome Vamos ver se ele vai dar bobeira Ó, o filhotinho saiu correndo Ó, tá parado Mandou ele um grunido O problema é que a gente atravessou e tá cansado né Então, não vai dar pra ir atrás dele O filhotinho tá em posição, se protegendo aqui Perfeito Pronto, vamos deitar de novo Seria bom a gente caçar ele na verdade Mas foi bom dar essa afastada A gente tá com o filhote aqui, tamo cansado Então não dá pra lutar ainda E também a gente não tá totalmente adulto A gente tá 0,830 Então ainda falta um pouquinho Ó, ele foi embora lá Perfeito Aí, claro, eu queria agradecer aí ao Tix Por proporcionar esse modelo pra gente Vou deixar o Discord dele aí na descrição E também muito obrigado aí ao Sasuke Onde a gente tá fazendo essa gameplay épica Eu vou aproveitar que aquele Uta foi embora E vou tentar empurrar esse Orodromeus aqui pro nosso filhote Vamos lá, vamos ver Aí ó, vai Orodromeus Tá correndo ali Vamos dar a volta pra cá Nosso filhote tá lá do outro lado Ih, rapaz, será que eu vou conseguir? Pra cá, Orodromeus Aí ó, pronto Vamos empurrar pro filhote Vai lá, Orodromeus Corre pro filhote Já tô mandando mordida aqui O problema é que o Orodromeus é muito rápido Aí ó, o filhote tá indo Vai pegar Muito bem, filhotinho Caça aí, tô junto contigo Vamos só seguir aqui ó Não quero caçar, obviamente Se bem que eu acho que eu vou ter que interferir aqui O nosso filhote não é muito rápido Aí, pegou Boa Vamos dar um grito agora Aê, filhote Muito bem Vamos deitar aqui do lado Infelizmente eu fiz uma correria gigante Mas estamos bem Aí ó, maravilha Vamos deixar ele comendo Tem uma carcaça aqui atrás, ó Não tinha visto Ah, galera Eu acho que eu vi alguns filhotes de Uta Caçando ali um Ava Ceratops Será que esse Ava aqui era deles? Olha só Vamos se alimentar aqui Porque eu tô com fome Aí ó, maravilha Ó, a vinha tá fugindo de alguma coisa, galera E com certeza são daqueles filhotes de Uta Que eu tô vendo daqui, ó No meio da floresta Ó, o filhote tá correndo em direção aos Uta, véi Se bem que são filhotinhos de Uta, né Ele tá mordendo ali o Ava Ceratops Eu acho que ele nem viu Calma aí, filhote Tô mandando amizade Vamos ver Cadê os filhotinhos de Uta que eu vi? Ó, gritou Isso aí Vem, filhote Fica perto Fica perto que tem perigo por aqui, ó Tô passando aqui pra assustar mais mesmo Será que eu consigo utilizar o faro E tentar localizar esses filhotes de Uta? De repente eu até elimino eles Vamos ver, ó Aqui, ó Falei? Foram pra lá, beleza Vamos seguir Vem, pequeno Fica junto Aqui, galera, ó Outro Ava Ceratops Ah, era a pegada de Ava Ih, galera Acabei de escutar Grunido de Dilophosaurus E eu acho que eram dois Os caras estavam conversando entre si Acredito eu Talvez até tenham me visto Se bem que eles não iam gritar se tivessem me visto, né Não iam fazer esse barulho Ó O rexinho tá bem perto de nós Vamos observando aqui Caraca Foi aqui nessa direção que eu escutei Até é bom porque eu tô com fome Então a gente vai ter que caçar, né Ih, eles me viram Tem um bem ali, ó Cadê o outro agora? Será que tá mais pra cima? Tem um ali atrás Ih, rapaz Galera, a gente tá sendo cercado Nossa A gente entrou aqui num pântano de Dilophosaurus Tem pelo menos três Tem um velhinho ali também Tá, beleza O que que eu vou fazer agora? Fica perto, filhotinho Vou tentar proteger aqui Ai, 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 galera Eu tô com medo de perder o filhote, na verdade Mas tem também a possibilidade de a gente perder a vida aqui, né É muito provável Porque eu não tô tão grande 858 Ó os dilos cercando Acabei me afastando aqui do dilo Eles foram pra lá agora Acho que tão indo embora, galera Eu vou ver se eles vão me cercar aqui, ó Daí eu vou pegar um Aqui, ó Ô, cara Mude Ah O caraca, velho O cara deu a volta pra tentar me pegar E ainda não conseguiu Muito bom Muito bom Eu acho que eu surpreendi o cara Sério Porque eu fui por cima Desci E peguei ele ainda Nossa Vamos comer a carcaça aqui Porque eu tô sedento de fome Foi uma bela caçada Sério A gente trouxe ele mais pra cá Eu não sei o que aconteceu com os amigos dele Tão ali olhando pra nós Tão ali olhando pra nós Perplexos Acabamos de tomar um ataque aqui Do um dilofossauro do nada Do nada Vou mandar socorro aqui, ó Vamos sair agora Bom, eles atacaram Então vamos se afastar da carcaça E deixar pra eles Beleza, né Vamos usar essa saída agora Deixar a carcaça ali Levar o filhote embora E vazar Valeu, falou aí Fiquem com a carcacinha aí, dilos Alguns centímetros depois Estamos agora bem afastados dos dilofossauros Eu até tô cansado aqui O filhotinho tá vindo aqui Vamos encontrar um local agora Pra gente descansar E passar a noite, né Pra gente crescer um pouco Eu tô quase 0,90 Então daqui a pouquinho Dá pra ficar adultão completo O dia já chegou E eu até já tô grandinho aqui, ó Tô completamente adulto E aqui na frente Eu escutei um anquilossauro ameaçando Não sei se ele tá sendo caçado Ou ele só tá gritando à toa mesmo Ah lá, ó Tô vendo Sabia Olha lá o anquizinho E ele tá sendo caçado por um bari Aonde a gente vai ver um bari caçando um anquilossauro, véi Só aqui mesmo Chegar mandando ameaça Vou tentar caçar um anquilossauro, né Porque o anquilossauro tem mais comida do que o bari Que não é nada E o bari tá me ameaçando ali Pronto, ameacei aqui O filhotinho tá com a gente Vamos aproveitar que a gente tá completamente crescido E já que a gente tá com um pouco de fome Ah não, pera aí Eu vou ir naquele bari se ele não sair Moleque, eu vou te mandar o papo, cara Eu vou te arrebentar Mandar ameaça já de novo Primeiro vamos expulsar o bari Depois a gente vai no anquilossauro Vamos ver se o bari vai sair, ó Foi pra lá Ó, vou mandar mais uma ameaça Ah, não vai sair? Então eu vou pegar ele Toma Aí, ó Beleza, expulsei Ou não Ou ele vai vir aqui Nossa, ele vai tentar caçar o filhote Não Nossa, quase Opa Beleza Caraca, deixa eu expulsar aqui o bari Eu quero caçar o anquilossauro Tu, bari Aí, vamos dar mais algumas mordidas Beleza Calma Vamos ver se ele vai sair Ó, mandei mais uma ameaça Última ameaça que eu mando Tá, ele parou Beleza Agora vamos caçar o anquilossauro Pronto Aí, vamos em direção ao anquilossauro O anquilossauro O anquilossauro se desesperou Já vou chegar aqui Beleza Uma mordidinha dupla aqui, ó Ó, ó, ó Aí, beleza Tudo bem, tudo bem Fazia parte Eu sabia que ia ser acertado Relax, relax Ó o reczinho ali, velho Ok, tô cercando ele aqui Ele tá mandando ameaça Já tá bem ferido Ó o reczinho ali cercando ele Haha, de novo Aí, ó, foi Aí Mais duas mordidas Ok, quebrei a perna dele Perfeito Vamos esperar aqui Talvez ele até faleça de sangramento Mas eu quero dar o último ataque nele O ataque final Ih, peraí Agora Pronto Bem na cabeça Aê Esse macho adulto Acabou de abater Um triceratops É mentira Muito bom Conseguimos caçar aqui O anquilossauro Furtamos aqui A caçada do bar E não que ele vá E ele tá tentando Ele tá tentando Vim aqui Tentar roubar Minha carcaça Eu acho que ele imagina Ó, tá vindo Nossa, cara Ele conseguiu desviar ainda Ele conseguiu desviar ainda, velho Peraí, peraí Ó, ali vai vim Agora Ó, sabia Ah, quase Peraí Ah, quase Galera, quase O problema é que eu tô cansado Não dá pra brincar muito Eu acho que ele vai embora até, ó Ó se foi Pronto Mandei mais uma ameaça E ele foi embora Aí, perfeito Vamos deitar agora Vamos ver quanto é que eu tô aqui 06 Normal E bom, galera Então a gente vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão Espero que você tenha gostado De se tirar Nosso ar o Rex Do Planet Prehistoric Ou Planeta Prehistórico E valeu a todos Lembrando que a gente tá aqui no Saz Então tá tudo aí na descrição Caso você queira entrar no servidor E também Muito obrigado aí ao Tix Proporcionar pra gente aí Este modelo épico Que ele divulgou lá Muito legal Tá aí também tudo certinho Valeu a todos Até mais Tchau Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto